É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área aí, escutando o Funkinzeck para dar uma mudada no repertório aí, beleza? É o seguinte, você que quer ganhar um banjo grátis, não esquece da promoção, é até o dia 20, para você estar mandando aquele vídeo lá no YouTube, é muito simples, você tem que fazer o seguinte, você tem que gravar o vídeo de um minuto, falando o nome da minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br e dizer também porque você quer ganhar o banjo da marca Marquês, você vai pegar esse vídeo aí e colocar no YouTube, na sua página do YouTube e me mandar o link, só isso aí galera, você já está concorrendo a um banjo grátis da Marquês, beleza? Valeu? E manda no meu e-mail o link, meu e-mail é emersonbrasa.com.br, beleza? Não vai perder esse banjo não hein galera, tem gente que tem vergonha de gravar o vídeo aí, não precisa ter vergonha não rapaziada, e também não precisa de tocar não hein, se você quiser tocar, pode tocar, mas se você não quiser tocar, não saber tocar, não precisa de tocar não, beleza? Espere o seu vídeo aí, beleza? Agora vamos curtir aquele funkzinho lá hein! De dormir, de dormir, de dormir...